Uma coisa que eu vejo recentemente acontecendo é o azeite de oliva, tá bem caro, não sei se a galera percebeu, mas o azeite de oliva hoje tá caro pra caramba. E isso se dá devido a uma seca inesperada que aconteceu, acho que na Espanha, em algum lugar onde plantam muitas azeitonas, etc, que é utilizado pra fabricar e subir o preço. Então, tem consequências que a gente já tá vivenciando, por exemplo, alguns vinhos específicos não poderão mais ser produzidos porque não chega na temperatura específica. Mas e os animais, cara? Existe algum tipo de cálculo que o pessoal prediz que vai acontecer por conta do aumento da temperatura e relacionado aos animais? Então, vamos lá. Além de nós, humanos, né, dá um monte de problema, como o Sacani citou. Muito bem, vamos começar de planeta, pegando um gancho aqui no que o nosso Sacani falou. Muito bem, então é o seguinte, terra já teve mais quente do que tá hoje, tá? Lá no Paleozoico, vai estar mais quente daqui a algumas centenas de milhões de anos, né? Falamos sobre isso também no outro episódio. Então, o grande problema dessa questão de mudança climática, especificamente de aquecimento global, não é tanto o dado bruto da temperatura, um grau a mais ou dois graus a mais. É a taxa, é a velocidade em que essa temperatura tá subindo nos últimos 100, 150 anos. Em relação aos ciclos de Milankovic, o que nós estamos passando agora? A gente tá passando por um período que a gente chama de interglacial. Isso. Perfeito? Então, há 12 mil anos, nós tínhamos uma temperatura muito mais baixa, era o final do pico da última glaciação, muita água congelada em cima dos continentes, isso fez com que o mar tivesse 130 metros, em média, abaixo do nível que ele tá hoje. Houve esse aquecimento, né, e foi justamente nesse período, inclusive, né, que o Homo Sapiens, que humanos, né, conseguiram, né, vir da Eurásia aqui pra América. Então, nos últimos 12 mil anos, estamos tendo aquecimento natural por conta de questões astronômicas dos ciclos de Milankovic, que é a precessão dos equinócios, essa coisa toda. Então, isso já tá acontecendo, esse aquecimento já tá acontecendo há 12 mil anos. E nós estamos num interglacial. Do ponto de vista dos animais marinhos que eu trabalho, hoje tá um período ótimo pra crescimento de Recife de coral, pra floresta em área seca também, porque tá quente, tá úmido, tem vastas, né, o que a gente chama de, das planícies, né, das litorâneas, né, elas estão bastante inundadas, então a gente tem bastante espaço pra manguezal, pra Recife de coral, que é um período bom pra isso. Só que, por questões antrópicas, tá aquecendo mais ainda, e tá aquecendo muito rápido. Então, a grande questão, né, que a gente debate na zoologia, especificamente, agora falando um pouquinho de corais, que é o que eu trabalho um pouco mais, é o quanto esses organismos vão conseguir se adaptar à velocidade que a temperatura tá subindo. Então, de novo, porque a gente não é 2 graus a mais daqui a 10 mil anos, ou daqui a 7 mil anos. É 2 graus daqui a... 30. Perfeito. Então, essa é a grande pergunta, né, que a gente tem. O que nós temos são previsões, né, de pessoas extremamente inteligentes, né, que realmente previsões aí de pelo menos uns 2 graus, né, me corrija, sacanagem. É isso aí. Em relação a isso, então parece que vai acontecer mesmo. O que vai acontecer em relação aos animais, e a plantas, e a fungos, a gente vai ver, a gente sabe que o metabolismo pode aumentar exponencialmente, né, por exemplo, de corais de mar profundo, com um pequeno aumento já da temperatura. Com um aumento de 2 graus pode aumentar bastante, mas muito disso a gente realmente vai pagar pra ver. E vai ser bem gradual. Tipo, eu entendo que no macro o tempo é rápido, mas pra gente ver consequências em animais, a gente vai conseguir ver, por exemplo, não sei, hipotetizando aqui, uma extinção de uma espécie em 10 anos que não tava previsto? É, sim. Falando de recife de coral, tem um fenômeno que chama branqueamento de coral. Isso aí. Isso aí é famoso, tá acontecendo. O coral, ele forma o recife porque tem um animal que é o coral, e tem uma alga que vive dentro dele, chamada dinoflagelada, é um endossimbionte, vive dentro da célula do coral. Essa alga não tolera muita variação de temperatura. Então, grandes eventos de branqueamento de coral, até a década de 80, 90, eram relativamente raros. Agora, cada poucos anos, tem eventos em massa de branqueamento de coral. O que é o branqueamento? É quando o coral perde essa alga. Essa alga é fundamental pra fazer fotossíntese nessa relação endossimbiótica com o coral. Uma vez que ele perde essa alga, ele não morre de cara. Mas se a temperatura da água do mar se mantém alta por questão de algumas semanas ou um período um pouquinho maior, aí o coral morre também. É mais sensível. É mais sensível. Isso já está acontecendo, Ezra. Nos últimos 10, 15 anos, a frequência de branqueamentos em massa aumentou consideravelmente. Então, nós já estamos nesse processo. A pergunta, do ponto de vista científico agora, que a gente não tem a resposta ainda, é como e se esses animais vão se adaptar a isso. O que a gente acredita, no caso de corais, é que corais ramificados, que crescem mais rapidamente, talvez se dêem melhor nesse cenário do que corais mais robustos, que crescem mais lentamente. Seria por uma diversidade de capacidade de adaptação, por probabilidade mesmo? Perfeito. Então, talvez alguns... Imagina que um coral venha a sofrer bastante. Aquele que cresce mais rapidamente, talvez consiga se recuperar mais rápido depois que a gente tenha uma temperatura mais adequada. Mas isso aí a gente está vendo agora. A gente está vivendo, né? Esse que é o problema. A gente está vivendo e aprendendo com o problema, cara. Isso aí é problemático. Mas eu acho assim, para sintetizar, sacanagem, não sei se você concorda comigo, as previsões parecem que estão se concretizando. Sim. As previsões dos nossos colegas que lidam com a questão realmente climática. O que nós, pelo menos eu, na biologia, o que a gente está fazendo é começando a documentar em campo isso que está acontecendo. E aí é um pouco mais difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer daqui a 100 anos. Mas o que as evidências indicam é que a gente vai ter, pelo menos, para alguns grupos de organismos como corais, o potencial de uma mudança de comunidade mesmo. De corais talvez mais ramificados, em vez daqueles mais robustos. e, possivelmente, do que a gente chama de uma mudança de fase. Que é quando o coral morre, mas ele não consegue mais competir com as algas. E as algas começam a tomar conta do ambiente. E essa mudança de fase, ela não é totalmente irreversível, mas ela é quase. Porque uma vez que muda do coral para a alga... Voltar depois... É muito complicado. Porque a alga cresce muito mais rápido que o coral.